Quanta saudade Alguém que está distante Alguém que foi e talvez não vai voltar Ainda existe nossa cama de casal Por testemunha do seu corpo junto ao meu Quantos carinhos com ternura tive outrora Meu bem foi embora e nem sequer me disse adeus Foi do meus braços para os braços do destino Sentir na vida o calor da liberdade Enquanto ela está vivendo de aventuras Estou sofrendo no meu quarto de saudade Todas as noites em meus sonhos eu a vejo Em nossa casa como era antigamente Mas quando acordo no meu quarto solitário Tudo é tão triste e ela não está presente Desde o momento em que ela foi embora Estou vivendo sem vontade de viver Como é triste amar alguém sem ser amado E esse alguém é a razão do meu sofrer Foi dos meus braços para os braços do destino Sentir na vida o calor da liberdade Enquanto ela está vivendo de aventuras Estou sofrendo no meu quarto de saudade Estou sofrendo no meu quarto de saudade Estou sofrendo no meu quarto de saudade